Acorda, porque você não acreditou em mim, já tá cochilando e eu tô aqui de novo na Tone Over do Arouche com mais um monte de oferta. Acorda, pega o papel e o lápis, porque tem muita coisa legal pra você conferir. Vamos começar aqui no stand número 8, camisa super legal, cheia de preguinha, cheia de detalhe, 3.900, sem várias cores pra você escolher. Agora aqui no stand número 15, conjunto infantil em malha, 2.499, bom preço e coisa super legal. Agora aqui, tá, botinha, super gostosinho, bem bonito, 4.200 no stand de 14. Agora aqui, você não comprou presente ainda pro seu filho, tá atrasado, filho ou filho, ó, Barbie e joguinho por 4.950 no stand número 6. Agora vem pra cá, Dani, aqui em cima, aqui em cima, ó, lá, conjunto, tá, é o trapézio mais a calça fusor. No stand número 4, você vai pagar só 5.900, bom preço, tá barato demais da conta. E aqui, saia em javanesa, toda preguiada, no stand número 5, 4.500 cruzeiros. Gente, tá barato demais. Agora aqui em cima, tem mais coisa bonita e barata. No stand número 11, você compra essa camiseta super bonita, por 4.700. E lá em cima, tá vendo? Camisa em viscose, estampada, 2.999. No stand, número 9. Tá barato demais da conta. Deixa eu ver se falta alguma coisa aqui. Macaquinho infantil com capuz, tá? Super transado, no stand número 10, 4.490. Preço muito bom, só coisa boa. Tanover tá em novo horário agora. Você que tá afim de colocar o seu produto aqui em exposição, de quarta a domingo. E essa promoção com esses preços maravilhosos, só nesse final de semana. Se você não vier correndinho, você vai perder. Domingo vai ficar aberto pra você de 9 até às 7 da noite, na rua do Aurocho 49, quase esquina da Praça da República. E fica em frente a uma das saídas do metrô República. Se você perder essa, você tá viajando. Tá doido demais aqui. Ainda tem lanchonete. É uma delícia. Vem comprar na Tanover. Música Obrigado.